1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 9 9 10 11 11 12 12 13 13 14 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 20 20 21 21 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25 25 26 26 26 26 27 27 27 28 28 28 28 29 29 29 30 30 30 30 31 31 31 32 32 32 32 32 33 33 34 34 34 35 35 35 36 36 36 36 36 37 37 37 37 37 38 38 38 38 38 39 39 39 40 40 40 40 41 41 41 41 42 42 42 42 42 43 43 43 43 43 43 Quarenta e quatro Quarenta e quatro Quarenta e cinco Quarenta e cinco Quarenta e seis Quarenta e seis Quarenta e sete Quarenta e sete Quarenta e oito Quarenta e oito Quarenta e oito Quarenta e nove. Quarenta e nove. Cinquenta. Cinquante. Cinquenta e um. Cinquante e um. Cinquenta e dois. Cinquante e dois. Cinquenta e três. Cinquante-trois. Cinquenta e quatro. Cinquante-quatre. Cinquenta e cinco. Cinquante-cinq. Cinquenta e seis. Cinquante-six. Cinquenta e sete. Cinquante-sept. Cinquenta e oito. Cinquenta e oito. Cinquante-huit. Cinquenta e nove. Cinquante-neuf. Sessenta. Soixante. Cinquante. Cinquante. Soixante-def. Cinquante-sept. Cinquante. 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 Cinquante-tres. Sessenta e quatro Sessenta e quatro Sessenta e cinco Sessenta e cinco Sessenta e seis Soixante-six Sessenta e sete Soixante-sext Sessenta e oitro Soixante-huit 69 69 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75 76 76 76 77 77 78 78 79 79 80 80 80 81 82 82 83 83 83 84 84 84 85 85 86 86 86 87 87 88 88 89 89 90 90 90 91 91 92 92 92 92 93 93 93 94 94 94 95 95 95 96 96 96 96 97 97 97 98 98 98 99 99 100 100 100 100 100 100